E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Só que dessa vez você não pode ficar com a pureza da resposta das crianças, não. O que vou te convidar hoje é pra você ficar com a acidez da resposta do Nietzsche. O que é a vida? Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje aqui mais um vídeo sobre o Nietzsche, sobre ideias do Nietzsche, 10 ideias sobre o que o Nietzsche pensa sobre a vida e também sobre o viver. Agora eu preciso já adiantar pra vocês que parece que essa resposta é muito simples pra quem já conhece bem o pensamento do Nietzsche, porque ele mesmo responde em alguns lugares ali nos fragmentos póstumos, no próprio Além do Bem e do Mal e na Genealogia da Moral, ele chega a dizer que a vida é vontade de potência. Ah, no Zaratustra também. Mas vamos deixar aqui essa resposta pra um outro vídeo. Vida é vontade de potência. Mas o conceito de vontade de potência é um pouquinho mais complicado e ele vai voltar aqui. Ele merece um vídeo todo pra ele no canal, lá na playlist do Vocabulário Filosófico. Já vou deixando aqui, então, spoiler na letra V. Dito isso, eu vou hoje aqui vasculhar os pensamentos do Nietzsche pra entender como que ele interpreta a vida ou como ele acha que nós, seres humanos, ou como humanidade interpretamos a vida e vamos discutir um pouquinho essas questões. A maioria delas vai sair aqui do Gaia Ciência. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer pra você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem-humorada. Além disso, semanalmente você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo da nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que tá aqui na descrição do vídeo. A primeira ideia é de que vida é poder em contínuo crescimento. O que isso significa? Já vou explicar, mas eu preciso dizer que essa ideia, inclusive aqui o contexto em que ela aparece no Gaia Ciência, ele tá diretamente ligado, ela tá diretamente ligada a uma discussão que o Nietzsche já tinha iniciado lá naquele texto sobre verdade e mentira no sentido extramoral. A ideia de que o conhecimento é uma invenção humana. Ora, tudo que está sob o guarda-chuva do conhecimento também é uma invenção humana. Então a primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês é que a vida aqui que o Nietzsche tá chamando, esse conceito vida, ele já é uma invenção, ele já é uma conceituação que é artificial, mas que ela pode ser entendida desta ou daquela maneira de acordo com quem dá significado a ela. Nesse caso aqui, ligado à ideia de conhecimento, vida é poder. E aí ele vai dizer assim, ó, conhecimento se tornou então parte da vida mesma e enquanto vida, um poder em contínuo crescimento. até que os conhecimentos e os antiquíssimos erros fundamentais acabaram por se chocar, os dois sendo vida, os dois sendo poder, os dois no mesmo homem. Ele tá falando aqui os erros que formaram a humanidade. Quem quiser entender melhor, eu explico isso nesse vídeo aqui sobre o texto sobre verdade e mentira. E ele também tá dizendo aqui esses erros, eles foram consolidando conhecimento e esse conhecimento entre eles está a vida. Vida então aqui significa esse poder. Tudo que se entende por vida se entende também por poder. Poder que faz crescer, mas também poder que determina, controla, dita, organiza. A vida é poder. A segunda ideia decorre dessa primeira. Já que vida é poder em crescimento, em constante crescimento, esse poder pra se realizar, ele precisa de apropriação, de exploração, de opressão, de incorporação. Vida então é essencialmente apropriação, ofensa, sujeição do que é estranho e mais fraco, opressão, dureza, imposição de formas próprias, incorporação e no mínimo e mais comedido, exploração. Aqui a vida, ela tanto tá significando aquilo que se movimenta, ou seja, também está aqui incluso a ideia de natureza, de corpos, de luta, que eu também já trabalhei num vídeo aqui no canal, mas também está como uma significação até mesmo da argüição, da linguagem, daquilo que eu já expliquei antes aqui, que é conceito. Vida é, sim, movimento. Vida é, sim, todo esse movimento de poder. Se vida é poder, e esse poder é determinado pela linguagem, pelo conhecimento, e esse conhecimento e essa linguagem são determinados pela nossa invenção, nossa necessidade de sobreviver, significa que a gente erra. Essa linguagem, então, ela é essa linguagem conceitual, ela tem seus erros. Então, a próxima ideia do Nietzsche é de que a vida é um erro, ou poderia ser. Ajustamos pra nós um mundo em que podemos viver, supondo corpos, linhas, superfícies, causas, efeitos, movimentos, repouso, forma e conteúdo. Sem esses artigos de fé, ninguém suportaria hoje viver. Ou seja, a vida, ela é construída a partir de criações, de falsificações humanas. Tudo que nós construímos não é aquilo que é baseado na verdade, nem é a verdade, mas é aquilo que nós convencionamos que seria o possível para nós. aquilo que seria a vida possível para nós. Mas isso não significa que eles estejam provados. A vida não é argumento, ou seja, não dá pra se provar logicamente que ela está correta, por exemplo. Entre as condições para a vida, poderia estar, então, o erro. Por estar cheia de erros, então, a vida é uma grande inverdade. Toda a vida humana está profundamente embebida na inverdade. O indivíduo não pode retirá-la de tal poço sem irritar-se com seu passado por profundas razões, sem achar descabidos os seus motivos presentes, como os da honra, e sem opor zombaria e desdém às paixões que impelem ao futuro e a uma felicidade neste. Ou seja, a vida, ela é inverdade. Se a gente tentar tirar a vida desse poço de inverdades, a gente vai começar a se irritar, porque tudo vai começar a desmoronar. Na verdade, então, ela só se sustenta nesse poço da inverdade. A próxima ideia, conectada às anteriores, também vem dizer que a vida é uma conjunção de altas significações e grandes intervalos. O que isso significa? Se tudo que existe existe através de nossos significados, de nossas conceituações, como eu havia explicado, essas conceituações, elas têm altas significações. Existem momentos que você vai dizer assim, nossa, isso é desse jeito, a vida faz sentido, as coisas são assim, parece que tudo se encaixa. Esses momentos são raros, mas outros são grandes intervalos entre essas grandes significações. A vida consiste em raros momentos da mais alta significação e de incontáveis intervalos, em que, quando muito, as sombras de tais momentos nos rondam. Mas agora, a gente vai ver que a vida não é só aquilo que depende da consciência ou que depende do conhecimento, daquilo que construímos como conhecimento. A vida é muito mais do que isso, inclusive ela não depende disso. A vida é também o que está fora da consciência. A vida inteira seria possível sem que, por assim dizer, ela se olhasse no espelho, tal como, de fato, ainda hoje, a parte preponderante da vida nos ocorre sem esse espelhamento. Também da nossa vida pensante, sensível e querente, por mais ofensivo que isso soe para um filósofo mais velho. Ou seja, a vida é, independente do que a gente pense sobre ela, independente desse espelhamento, dessa consciência de que a gente olhe para ela. Ou, nesse caso, como é um espelhamento, como se a gente conseguisse a ideia do inteligência, da intelecção, da leitura por dentro, mas também da reflexão, do reflexo, como se a gente, como vida, ou seja, nós também somos vida, fazemos parte da vida, pudéssemos olhar para ela. Mas ela é independente disso. Aí estão os outros animais sem esse tipo de consciência desenvolvida que o ser humano desenvolveu, e eles também são vida, estão na vida e vivem. E como vida é aquilo que está em nós, que faz parte de nós e também é aquilo que nós sentimos, a vida é aquilo que tem de ser, o que tem que acontecer. Isso é dito aqui também no Gaia Ciência quando ele vai falar a vida de cada dia e cada hora parece não querer mais do que demonstrar sempre de novo essa tese. Seja o que for, tempo bom ou ruim, a perda de um amigo, uma doença, uma calúnia, a carta que não chegou, olha que interessante, a torção de um pé, a olhada numa loja, um argumento contrário, o ato de abrir um livro, um sonho, uma trapaça, imediatamente ou pouco depois tudo se revela como algo que tinha de acontecer. É algo de profundo sentido e utilidade justamente para nós. A vida é aquilo que tem de acontecer, por isso a gente não precisa ficar buscando por trás dela motivações essenciais, fundamentais que tendessem a explicar, a dar sentido a essa vida de forma prévia. Bom, e agora eu acho que vem uma das ideias mais interessantes e inovadoras do Nietzsche que introduzem uma coisa que a gente talvez não espera quando vai se falar de vida, que a morte também é vida ou pelo menos uma variação da vida. Olha aqui, guardemo-nos de dizer que a morte se opõe à vida. O que está vivo é apenas uma variedade daquilo que está morto e uma variedade bastante rara. O que isso significa? Que a vida ela não termina quando um corpo morre. Um corpo morto também faz parte da existência. A vida contempla tudo. Corpos vivos e corpos mortos. Aquilo que a gente define como uma separação entre esses dois aspas opostos para o Nietzsche não existe. Quando algo morre ele só está vivendo de uma outra maneira estando na existência de uma outra maneira ou sendo significado de uma outra maneira. Dizer que a morte faz parte da vida não significa que a gente vai ficar buscando a morte a todo instante. Viver, então, nesse caso, também é afastar aquilo que é morte. Já explico, mas primeiro deixa eu ler aqui para vocês. O que significa viver? Viver é continuamente afastar de si algo que quer morrer. Viver é ser cruel e implacável com tudo o que em nós e não apenas em nós se torna fraco e velho. Viver é também não ter piedade com os moribundos, miseráveis e idosos. Ser continuamente assassino. No entanto, o velho Moisés declarou não matarás. Ou seja, viver é querer a vida na sua maior intensidade, o que significa que é afastar aquilo que morre, aquilo que termina a existência. Atenção, não só como uma morte no sentido de morte biológica, mas também aquilo que diminui, que adoece a vida. A morte, para o início, também significa outros tipos de morte. Então, quando eu digo que vida é aquilo que afasta a morte, é dizer que vida é aquilo que afasta aquilo que adoece, que diminui, que ressente, que torna o homem decadente, que aquieta, que emudece, que silencia, que domestica. E por último aqui, a ideia que eu acho, deixei para o finalzinho aqui, a delicinha do Nietzsche, o melhor que eu acho nele, que é que a vida é obra de arte. Isso eu acho que resume tudo que eu disse até então. A vida é uma eterna construção. Uma vida é uma possibilidade de construir sentidos. A vida é, assim como para os artistas, é um quadro branco, assim como para os pintores, é um quadro branco, a vida está aí para ser posta como uma possibilidade de criação de significados e também de arte. Olha aqui, inclusive a gente precisa ser melhor do que os artistas, diz o Nietzsche. Tudo isso devemos aprender com os artistas. Ele vai citando coisas aqui. E no restante, ser mais sábios que eles. Pois neles, essa sutil capacidade termina, normalmente, onde termina a arte. A capacidade de criar, de pintar, de colocar, ele está dizendo aqui, até uma lente colorida sobre as coisas, né? Ali nos artistas, isso termina onde termina a arte. E aí é onde começa a vida. Só que nós, no entanto, queremos ser os poetas autores de nossas vidas, principiando pelas coisas mínimas e cotidianas. A vida começa, a vida, na verdade, ela já se manifesta nas coisas mínimas, cotidianas. Isso ele vai dizer lá no S-Homo, quando ele vai falando de alimentação, de descanso, de pequenos quereres. E também, ela pode ser manifestada ali como obra de arte, até as grandes obras. A vida toda é uma obra de arte. Fica aqui por último uma curiosidade para vocês. Se vocês quiserem conferir aqui também no Gaia Ciência, no Aforismo 339, o Nir diz que a vida é uma mulher. Essa questão do feminino no Nietzsche, eu já vou trazer também aqui no canal em outro momento, mas fica aqui a curiosidade. Um bônus para vocês. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de você ir, eu preciso contar uma novidade. Uma coisa bem legal que eu acho que vai facilitar as coisas para a gente aqui desse lado de produção de conteúdo e para vocês também dizerem para a gente o quanto vocês estão gratos ou que vocês gostaram do nosso conteúdo. Claro, curtindo aqui embaixo, como eu já falei, mas também se inscrevendo no canal que a gente quer chegar logo, logo, nos 20 mil inscritos. Isso depende de você. Mas agora a novidade está aparecendo aqui na tela também o nosso Pix. Se você quiser contribuir com qualquer valor, gostou desse vídeo, algum outro vídeo do canal já ajudou você, por favor, faça um Pix para a gente que isso vai ajudar aqui a gente a melhorar as coisas. Vocês estão vendo que a gente está fazendo o nosso possível para que o conteúdo chegue cada vez mais e melhor para quem acompanha a gente. Muito obrigado. A gente se vê numa próxima. Tchau. 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 Tchau.